A Lotex, loteria instantânea exclusiva, será leiloada nesta terça-feira. Quem tem essas informações, direto de São Paulo, é Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A Lotex é a responsável pela loteria instantânea exclusiva. A chamada raspadinha. O apostador compra um cartão, raspa, e ali mesmo, na hora, instantaneamente, fica sabendo se foi ou não contemplado com um prêmio. A empresa vencedora desse leilão poderá explorar esse serviço pelos próximos 15 anos. O leilão está marcado para logo mais às 10 horas da manhã, aqui na sede da B3, a Bolsa de Valores em São Paulo. Vence o leilão a empresa que apresentar o maior valor de outorga, sendo que o lance mínimo é de 642 milhões de reais. E esse valor pode ser parcelado em até oito vezes. O BNDES flexibilizou as regras do leilão para atrair os investidores, já que essa é a terceira edição e nas duas outras anteriores não houve interessados. Agora, de acordo com a Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos do Governo Federal, o PPI, o negócio é, sim, bastante lucrativo, tem o faturamento previsto para cerca de 6 bilhões de reais a partir do quinto ano de exploração desse serviço. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações ao vivo, direto da B3 aí em São Paulo. Bom trabalho para você.